não esses corte cara eu tenho ele desde os meus 17 anos 17 para 18 anos foi quando ele veio da minha mãe pra mim era da minha mãe na minha mãe ficou um bom tempo com ele e minha irmã viu esse carro com ela e gostou do carro falou não é esse carro acabou pegando ele aprender a dirigir nele na verdade já sabia dirigir mas aprimorei mesmo dirigir nele tem muita história esse carro minha mãe ficou com ele quatro anos e ela ia vender falei não mãe passa esse carro pra mim eu até costumo falar que foi dado porque isso foi em 2007 para 2008 ela falou ó meu filho eu só morava em minha mãe né minha mãe minha mãe era diarista na época e ela falou meu filho não tem como te dar o carro se minha mãe tivesse condição a mãe te dava o carro mas não tem como me dá cinco mil paga de você quiser na época eu trabalhava de freelancer trabalhava toda quarta quinta sexta sábado e domingo ganhava diária de 70 real na época pegava o dinheiro todinho do mês e dava para ela e paguei faça apontei muito que esse carro cara velho nossa você teve uma época que era da minha mãe desse carro eu morava no gama e lá tinha um quadradão terrão velho e eu ia vinha de 10 na avenida e deu uns cavalos de pau nesse carro e couro 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 nesse carro ele era originalzão roda de ferro 13 e um brother meu fez um bravo bravo de nada aquele filho da mãe fez um vídeo mostrou para a minha mãe velho a minha mãe raios tá dando cavalo de pau no carro não tava não é que é isso cuida do carro direito ele isso aqui rapaz ela me deixou uns cinco meses esse carro aí foi na época que eu peguei ele para mim né primeira coisa que eu fiz é pegou o moleque novo rebaixar levei para o brother meu lá no bandeirante mas você foi cortar as bolas era o que rebaixava naquela época cheguei em casa minha mãe pô já pegou o carro já rebaixou pô mãe tinha que dar uma altura né desde emprego fui para o emprego melhor fechado levei eu vou turbinar esse carro e as minhas primeiras férias né o povo já fui meti e comprei o kit turbo rapaz esse kit turbo ficou uns cinco anos guardada juro vocês os quatro cinco quatro anos porque o projeto todo dele pronto assim são seis anos foi um ano na oficina mas foi por conta de pandemia né mas de peça guardada foram quatro anos mas eu comprei muita coisa comprei kit turbo na época comprei coletor em mim que ele ia ser coletor em mim e comprei umas coisinhas né e no decorrer do tempo foi pai do meu primeiro filho pá pai do meu segundo filho de outro casamento tal chegou a época de eu querer vender o kit turbo né só que ele não deixaram né não vende não fica primo mesmo foi o que sempre me apoiou sempre desde o dedo até o finalizado o projeto quem mais sabe do projeto era ele que eu escondi o projeto rapaziada é esse aí ó primo que apoiava me sacaneou quando chegou um pouquinho mais aí aí ó esse é o primo que apoiava entra aí na cena também para mostrar inclusive daqui a pouco a gente fala do tempo demorou outro não ele me sacaneou quando eu comprei peça me mandou foto de outra peça para me sacanear eu fiquei louco falei velho tomei um cano nas peças só que enfim sempre me apoiou né para mim irmão aprendeu dirigir nele meu irmão não é mais vivo mas é esse projeto na época eu eu era quem era para dirigir esse carro primeiro lógico além de me era minha irmã só que não deu né e ela foi ganhar esse carro levou a pagar neném é o meu primeiro filho foi foi levado nele o meu segundo filho também então assim tem muita história e já passou um super rap já minha mãe na época minha mãe também passou uma fase ruim ela teve câncer ela passou mal dentro de ficar a sorte que a gente amigo bombeiro o cara foi rápido socorreu então assim tem história triste mas não grave e tem história legal a celeiro foram vários é zoeira com um amigo que é meus amigos da gente conversa mais de oito anos sabe as aventuras que a gente já fez já e bicho é muita doideira eu usei ele para tudo eu busco esposa no serviço eu busco menino na escola eu vou trabalhar eu vou passear entendeu eu vim para casa do meu irmão para trabalhar com ele que eu falo com o meu irmão também além do meu trabalho de personal trabalho com meu irmão para bancar isso aqui né que ainda tem coisa que a gente tá pagando acabou fechei com o alho vamos montar o carro passou os valores tal originalmente ele chegou na mecânica 1.8 virou 1.9 pistão e biela forjado né ele virou 1.9 por pistão tem prisioneiro e pino forjados é biela e pistão powertec pino de pistão e prisioneiros spa spa turbo aí veio o fluxo cruzado quando mudou o nosso projeto turbina a masterpower era da 5048 a gente mudou para 5063 para ele dar um fôlego Zinho de alta quando a gente motor ele ela ele deu estrangulada dia de alta com uma 48 bota um turmino maior deco 80 tem uma pandu foi o inject da mais básicas é quando Zinho mas tá na última atualização atende bem para caramba eu tenho uma bomba interna 450 libras estilo álvaro só que da raiva raiva componentes os bico deco 80 como eu queria não usar relógio no painel foi que eu não queria usar relógio a gente tem sensores da pandu também que sem também foi uma força do leo o leo deu uma moral aí nós botou os sensores pressão de óleo pressão de combustível então não os relógios só quando escape f só ali ó só o cano é tão só o cano ali para baixo na maldade a chicote todo foi o ali só que fez então tudo foi feito lá pressurização foi o leo domingo performance que fez pressurização foi ele me ajudou para caralho na verdade o álice o leo bicho eu até brinco que eles são irmão paizão para mim salve com a lição paizão até brinco sempre quando manda mensagem para ele falei paizão leozão irmãozão pai para mim me ajudou muito bicho tem muita coisa no projeto que ele que me ajudou pressurização foi presente dele entendeu a lição também me ajudou tem muita coisa que ele fez um preço camarada turbina para mim que ele viu que a gente era moleque ralador que nós é pobre louco velho nós não tem grana não nós faz é na loucura é um tudo ela é igual o povo fala ele é um quis padaria gourmet ele é um básico só que ele é forjadão a tem comando também tem um comandinho manta térmica na turbina porque ela fica perto ali do do plástico a gente ficou com medo de derreter e como originalmente a turbina é para baixo a gente virou ela para cima para dar uma estética isso eu enchi muito o saco do alice ele até fala já que você quer turbina para cima então você vai ver como é que é que o bagulho dá mais trabalho mas botando ela para cima o que fica muito mais bonito fala aí na cara fica na cara do gol fica bonito isso aí não pode os vamos parar e falar do capô aí fizemos essa pintura aí texturizada que foi tudo o alice que fez também esse carro usa não vai dar para mostrar mas eles usam as balanças da aj de p o que ajuda para caramba na atração desse carro ele tem uma suspensão fixa por incrível que pareça dá até mão de chora boy é fixa só que essa frente do carro é travada se você balançar aqui ele é bem travadinho né porque montar o escorte lógica além de ser meu primeiro carro tem muita história eu sempre achei tudo que é diferente melhor porque é tipo assim você chega pô Cristiano tem carro turbo turbo tem a tem que carro tem um gol a legal todo mundo sabe que tem um quadrado bola g3 g4 turbo agora quando você a galera pega eu falo que eu tenho carro tudo galera pergunta que carro é o escorte a pessoa pegar pelo qual escorte porque tem vários modelos eu falo não tem um escorte europeu tal a galera já curso quando eu mostro para gente só porra vai diferente e o que pega muito desavisado aí tem hora na rua eu costumo brincar que essa traseira desse carro é aquela traseira meia desligada a senhora para ficar atrás dele para ficar assim ó eu não sei pode olhar lá atrás ele tem cara de lerdão atrás só que aí dá um farol que a terceira entra meu parceiro é tchau obrigado a essa roda ela é bem exclusiva da rodeira ela é marca rodeira ela é 15 tá lá oi a galera sempre pergunta por que ela fica para dentro galera off-site 25 pelo menos no escorte ela fica bem para dentro a traseira tá gente aqui na frente ela fica um pouquinho para fora mas fica uma aparência bem massa que até deixou o carro robusto 15 tá lá oi que o melhor de tudo pesa seis quilos em freio do mesmo modelo dele que esse carro é um GL ele só tem direção hidráulica é do mesmo modelo deles cortes r3 xr3 eles são 20 completam botei freio do xr3 plug-in-play você não faz nada para esse modelo de carro interior no painel tem a panduzinha discreta é foi ideia até de outros amigos de são paulo que tem esse corte igual o meu que tem a pandu ali eu peguei ideia deles os bancos recaro foi uma má mata isso aí teu carro já tava pronto rodando ele velho vou te dar um presente que foi botar uma manopla aqui tu quer eu falei que era até que grilado falei pô mano quer ver que vai me dar aquelas manoplas chume quando ele mandar uma manopla em andar lotes eu falei é não você é bom pode vir buscar eu busquei com ele aqui em águas quadras eu tenho dessa manopla valeu obrigado estamos juntos eu montei os bancos quando foi para a oficina já tinha feito a adaptação do banco que fez adaptação com até o rafael chicano moleque bom para caralho nem doido da cabeça mas é brother ele trabalha bem ele fez a adaptação do do banco posso falar o instagram dele aqui é elemento ou não é que é bom faz ele faz esse bagulho para peça para drift que te amo no tele daqui de Brasília eu fiz a adaptação me encheu eu enchi o saco dele para botar esse banco que ele não queria fazer Deus né se não é ele eu não tinha feito esse carro cara minha mãe tem praticamente me dado o carro e sempre me apoiou nas loucuras né amigos começar pelo primo que ele tá aqui me apoiou muito sempre me deu dicas sempre me motivou a montar o carro agradecer cara amigo vou falar no geral quem me ajudou quem me apoiou sabe tem sempre somo do meu lado a vou agradecer o álice é meu preparador na poli reis agradecer o leo microfone que me deu essa personalização de presente sempre comigo do meu lado para esses dois bichos para mim mesmo esses três e primo tá sempre comigo a lição leo também tá sempre comigo sempre me apoiando agradecer a você que tinha pela oportunidade do bravo tá aí aparecendo aí na mídia e porque um projeto diferente para galera curtir e bicho viver a diversidade tanto carro massa para montar e não ficar preso só que a galera já acostumada a fazer o diferente sempre vai ser bacana e quando você me mandou o convite até assustei quando você me chamou no Insta eu vi lá desce Betuba eu falei vai vai me mandando mensagem como vamos gravar o carro eu falei caralho velho e isso é bom bicho tá queimadinho tudo mas vamos pintar mas não é bom que engana besta assim a gente tá queimado mas eu quero enfatizar que o canal do o nome do canal não é bsb estética é bsb turbo e é o que a gente procura são esses projetinhos que tem aqui no carro do brother cara igual eu falei agradecer todos os meus amigos que me apoiaram todos e se eu fosse tá não vou ficar aqui mesmo uma vida falando mesmo minha irmã que tá lá no céu que era para andar nesse carro mas ela sei que ela tá me acompanhando minha mãe deus você cristiano e cara é que ela se divida né tamo junto em turma foi E aí 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 E aí